Agora a gente vai falar de um momento muito emocionante, a gente já tá vendo essa lindeza aqui na tela. Esse é o João Guilherme, esse é o momento do nascimento do João Guilherme. Ele é filho de um jovem de 26 anos que infelizmente acabou morrendo em um acidente de moto em março deste ano. Gente, o Guilherme, pai do João Guilherme, morreu horas antes de saber o sexo do bebê. O bebê que era tão sonhado aí por toda a família e na hora do parto a esposa do Guilherme homenageou o marido. Homenagem linda demais da gente ver. Vamos conversar com a Tainara Nascimento que vai trazer os detalhes pra gente. Lindo, né? O nascimento do João. Sim, Bruna, momento repleto de emoção aí. A Vitória, a mamãe Vitória fez questão de homenagear aí o pai, não só dando o nome do pequeno João Guilherme que vai levar aí, além do nome, toda a história do pai, todo o exemplo do pai que não estava presente por conta do acidente, mas ela levou ali fotos, tem todo esse momento do pré-parto, dela sentindo ali as primeiras contrações, depois dela sendo anestesiada porque o parto foi cesárea e aí todos os especialistas aparecem nesse vídeo, os médicos, os enfermeiros e depois o pequeno João Guilherme, cheio de saúde, aparece aí pra gente brilhando com seus 2,755kg e 47cm. A Vitória acabou de mandar aqui pra nossa produção, que nasceu após 39 semanas, ou seja, uma gestação saudável, mas a gente lembra que ela não podia ter filhos, ela tinha complicações e aí o casal vivia nessa expectativa, principalmente o João Guilherme, motociclista, queria muito ter filhos, especificamente um homem. E nesse dia do acidente, que foi em março, lá no começo do ano, ele estava indo para o trabalho, mas neste dia seria o dia da ultrassom, que ele iria descobrir, juntamente com a Vitória, o sexo da criança. Não foi possível por conta desse acidente, que a gente relatou aqui, aconteceu em Bandeirantes, Cariacica, ele bateu em uma moto, depois foi atropelado por um caminhão e depois foi até amparado pela Vitória. A gente deu imagens na época dele sendo amparado por uma mulher, uma morte terrível, justamente antes de descobrir o sexo do filho. Por isso que a Vitória tomou essa iniciativa, publicou esse vídeo nas redes sociais, emocionou muita gente, mandou pra gente várias fotos que ela levou do companheiro, também marcou presença ali, mesmo por meio dessa homenagem aí, marcou presença do motociclista João Guilherme, neste parto que foi repleto de emoção na última sexta-feira. Bruna e Jorge. Pois é, a gente vai ver agora, inclusive, a gente já está acompanhando algumas imagens do nascimento do João Guilherme, lindo, fofíssimo, 2,7 kg, nasceu super forte. Vamos ver completinho o vídeo do nascimento do João. Roda aí pra gente, por favor. Roda aí pra gente, por favor. João Guilherme, é tempo, você fica gordinho. Tio, amor. João, João. Tá aí na área, a gente acompanhou aí o vídeo, né? E fica a certeza de que onde quer que o Guilherme esteja, com certeza, uma hora dessa ele deve estar muito feliz aí com a realização desse sonho aqui da Vitória e o João Guilherme nascendo, né, Thayne? Exatamente, Bruna. Quem acompanha aí as imagens e conhece a história do João Guilherme, sabe desse desejo que ele tinha de conhecer o filho e ser um menino, é difícil até segurar as lágrimas, né, Bruna? Com certeza. Nosso abraço aí grande pra Vitória, pro João Guilherme também. Muita saúde pra vocês, viu? Thay, obrigada pelas informações, viu, minha amiga? Beijo pra você, bom trabalho.